Joana Albuquerque, fala sobre o com-raper, fiquei surpreendida. Joana Albuquerque namora com o Nuno Barreiros, mais conhecido por X-Tensi, recentemente. Partilhou a primeira imagem ao lado do rapper, dentro de um jacuzzi. A ex-concorrente do Big Brother fez agora um vídeo em que se mostra a arranjar-se e a falar sobre o novo namorado. Como assim nova relação eu até fiquei surpreendida por não termos sido descobertos mais cedo. Disse, referindo-se apenas aos rumores que circulavam. Joana resolveu assumir. De uma vez por todas, a relação através de uma foto publicada nas redes sociais. Publiquei uma fotografia com o meu moço, no jacuzzi, quem não viu, vá lá ver. Afirmou. Com um namorado músico a atuar em várias camas, de norte a sul, a beta de Quescais tem passado as últimas semanas sempre na estrada ao lado do seu amor. Nós temos andado pelas terrinhas todas de Portugal. Já estivemos em Viseu, Bragança. Covilhã, Barcelos e vamos para Vila Real, contou, acrescentando que está a adorar a experiência de conhecer sítios e pessoas novas. Arroba Pupil Calmoço de Joana de Albuquerque FTX Tense em breve quando eu souber cantar som original, Joana de Albuquerque.